Uh, caramba! Só parar aí então Beleza, tudo ok Já tá vendo a cavidade ali na frente Só o senhor sentar ali A sua câmera acho que coloca por fora da fila da gravidade Isso aí, pode sentar aí Agora solta bem o seu peso Não bota a força na mão Beleza, pode dar Deu? Deu 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 Uau Muito rápido Deu 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 Deu